É um grande primeiro passo que nós estamos dando para atingirmos o descobrimento da verdade. Eu acho que essa luta silenciosa da família, que durante anos nós vemos travando, inclusive muito antes da formação da Comissão da Verdade, pois a nossa luta começa em 2007, com um pedido ao Ministério Público Federal da investigação da morte do presidente João Goulart, está chegando no começo a ser esclarecida. Mas eu quero reiterar, a exumação do presidente João Goulart é apenas um dos meios para atingirmos a verdade. A família ainda espera que o Ministério Público Federal do Brasil realize as coisas que estão sob seu comprometimento, que é a oitiva dos agentes americanos, que ali estão relacionados, assim como a solicitação de pedido da liberação dos documentos que ainda estão dentro dos porões do governo americano, ou seja, Departamento de Estado, Biblioteca Johnson, enfim. Nós precisamos ter essa coragem suficiente de ir lá e solicitar aqueles documentos que feriram a democracia brasileira. Legenda Adriana Zanotto